Um homem foi encontrado morto a tiros na zona rural de Pavão. A polícia suspeita de crime por vingança e até mesmo pela dívida de drogas, o tráfico de drogas. O repórter Fantone Pesso e o Vitor Cui acompanham esse caso. Gustavo Henrique Lírio da Silva tinha 19 anos. Segundo a polícia, ele pode ter sido morto por criminosos dos municípios de Pavão ou Novo Oriente de Minas. De acordo com a polícia, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas na zona rural de Pavão. E uma das motivações do crime pode ser a dívida que ele tinha com traficantes. Na verdade, as informações que a gente tem é que ele tinha um envolvimento sim com o tráfico de drogas. Em outras, de outras cidades, inclusive ali próximo. E ele estaria em dívida com esses indivíduos. Então acreditamos que possa ter sido essa a motivação do crime. Não podemos ainda confirmar porque o boletim de ocorrência, inclusive, não está fechado. Haja vista que a polícia militar ainda encontra-se em diligências na tentativa de localizar os autores. Mas acreditamos que essa tenha sido a motivação. Para a delegada vítima, era a pessoa temida na comunidade da Limeira, zona rural de Pavão, por conta dos crimes que praticava. A comunidade estava aterrorizada com a presença dele. Várias denúncias, várias ocorrências não foram registradas, até mesmo porque as pessoas tinham medo de registrar a ocorrência. Mas algumas vítimas registraram esse boletim e de imediato instauramos o inquérito. A polícia registrou a ocorrência das ameaças de Gustavo a pessoas da comunidade da Limeira que o denunciavam à polícia. Sim, vítimas foram ameaçadas justamente porque teria procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência. E ele se vendo nesse poder de intimidação dessas pessoas, foi atrás dessa vítima que chegou a vir na delegacia aterrorizada. E a gente estava correndo com esse inquérito já para pedir essa prisão. Contudo, não teve tempo hábito. A delegada diz que a comunidade da Limeira, em Pavão, tem população hordeira, mas virou ambiente para a ação de marginais. O que a gente percebe é que as facções, os traficantes, eles estão migrando para esses locais menores, para a zona rural, para que ali possa fazer novos usuários, novas pessoas com esse vício de drogas. E fomentar ali, iniciar ali o tráfico de drogas. Então, todas essas comunidades próximas ao centro urbano, elas estão propícias, estão sendo ativadas também para o tráfico. O motivo pelo qual a polícia tem desencadeado um trabalho efetivo para não deixar essa situação se alastrar. Mas o distrito de Limeira, como os outros distritos pertencentes, tanto a Pavão quanto a Novo Oriente, são distritos pacatos, de pessoas de bem. E que a gente faz de tudo para impedir que esses traficantes pratiquem esses atos como esse que aconteceu hoje.